tocar temas de jazz, tocar melodia de temas de jazz, por quê? porque essas melodias também são muito ricas e você pode aí aqui pegar, já arriscar um, nesse quarto passo que já é um passo um pouco mais avançado, você já pode arriscar aí talvez uns temas que tem uma melodia mais movimentada por exemplo, sei lá, o próprio Dona Lee ó, se você pegar o Dona Lee essa segunda frase isso aqui é uma frase 2-5-1 então, como é que eu toco no 2-5-1? ó, tá aqui muito melhor do que você pensar que esse acorde é dórico e esse aqui é alterado e esse aqui é jônio e tentar fazer não vai dar, você não vai conseguir conectar você tem que fazer o contrário você tira a frase, olha pra frase e aí você tem o conhecimento das escalas e aí você confronta fala assim, pô, legal aqui ele, ah, olha aqui como é que ele entrou pela escala alterada que legal ele tava no, isso aqui era dórico mas aí era mais ou menos dórico porque também tinha umas notas cromáticas ali que nesse outro aí começou dórico depois ficou meio, escala menor harmônica aí, depois ele, quando entra o acorde alterado ele passou pela escala alterada você vê funcionando como essas escalas se conectam e adivinha, quem que tocou isso aqui? foi o Charlie Parker não precisa falar mais nada você tá aprendendo com um cara que sabia das coisas olha só que interessante se você for analisar essa melodia essa frase 2-5-1 que tá aqui dentro desse acorde que tá dentro dessa música ó, a harmonia é Lá vem Beleza então é um 2-5 pra lá bemol que também depois você pode aplicar em outros tons olha o que ele faz ele quer chegar nessa nota aqui que é 11 então quando você tá num ambiente mais jazz assim só chegar nas notas óbvias do acorde não é o suficiente o cara já vai explorar outros lugares ele vai usar a mesma técnica de nota melódica e nota do acorde pra chegar em notas de tensão também então ele vai levar, por exemplo, a décima primeira em consideração como nota do acorde então ele faz óbvio e o mais interessante é essa aqui é o 11 desse acorde e ele toca as notas de vizinhas pra depois chegar naquela e você vê que em relação ao ritmo ele coloca essas notas de uma maneira que é a nota que ele quer caiu no tempo percebe? então ó, a relação nota do acorde com o ritmo tem tudo a ver nota é nota melódica com o ritmo geralmente as notas melódicas elas vão cair na parte fraca do tempo ou no tempo fraco e as notas do acorde caem no tempo forte exceto a apogiatura agora a apogiatura ela é específica então ela soa daquele jeito de propósito tá? mas de modo geral as notas melódicas vão preencher os lugares mais fracos do tempo e isso faz uma diferença enorme ou seja, olha só eu posso tocar as notas certas nos acordes certos e se a escolha do ritmo não estiver legal soa pouco musical entende? e tudo isso tem que ser levado em consideração e o mais importante de tudo aí aqui a gente entra em um dos princípios do método DNA da improvisação que é o que? ah beleza Thiago, peraí calma aí vamos lá eu entendi então eu tenho notas melódicas que eu ainda não sei o que é isso aí mas você falou notas melódicas tem então pra mim toda nota era melódica né? agora você tá falando que tem nota melódica então quer dizer que tem notas na melodia tem notas que são do acorde pertencem ao acorde tem notas que não pertencem ao acorde mas estão ali também pra fazer a melodia não ficar só arpejo pra cima e pra baixo legal entendi isso aí e ainda você me falou que essas notas essas notas do acorde com notas melódicas essa interação aí acontece acontece numa certa proporção aí dentro do tempo não é qualquer lugar que eu coloco senão eu posso confundir a escuta e fazer uma ilusão de um outro que seria um outro acorde não aquele que tá acontecendo entendi então além de eu saber quais são as notas do acorde e as notas melódicas eu tenho que saber também quando tocar essas notas pra soar a nota melódica né e soar a nota do acorde beleza mas aí aí tô ferrado acho que é melhor pensar nessas escalas né porque como é que eu vou pensar nisso tudo na hora e aí é que vem um dos princípios fundamentais da metodologia do DNA que é o que primeiro você pensa isso e entende isso depois você escolhe o que você o que você gostaria de ser um pedaço né não dá pra ser tudo de uma vez um pedaço pode ser o que uma frase pode ser um trecho uma uma matriz beleza e aí você agora você repete isso entendendo o que tem ali pra que aquilo se torne secundário pra você porque repetindo aquilo vai ficando automático pra você e você nem pensa mais naquilo por isso você vai improvisar sem pensar em escalas você não vai pensar nem em escala nem em nada você vai quer dizer você tá pensando mas num nível subconsciente você não tá fazendo escolhas controlando o negócio nota a nota entende a mão já sabe mais ou menos pra onde ir então isso é fundamental de você entender então olha só nessa frase ele aproximou pro 11 e depois olha o que ele faz ele faz um baita de um arpejo gigante cromatizou pra chegar no 1 e vem 1, 3, 5, 7 9, 11 e chegou aqui na terça do acorde apoiou na terça do acorde geralmente faz isso aqui que isso aqui é uma matriz só que ele faz assim ele ajeita a matriz pra poder caber no outro acorde e aqui o que que é isso? tá dentro de de escala alterada pra esse acorde chegando na terça desse acorde matriz de novo então isso acontece o tempo todo é como se constrói a melodia porque é relação de tensão e repouso na melodia também as notas elas tem uma relação de atratividade uma com a outra quando a gente faz isso e toca isso a sua mão começa a entender esse processo também como funciona entende? então ó você pegar uma frase dessa e depois que você vai acumulando ideias e frases e melodias você começa a modificar também ó deixa eu ver eu cheguei inclusive depois atrasado já tinha resolvido o acorde e eu ainda tava no dominante que isso é uma coisa legal também de fazer ó deixa eu ver vou tirar esse pedaço vou fazer só fiz uma frase aqui baseado na frase do Dona Lee ó e adivinha o que vai acontecer quando você pegar por exemplo a gravação do Dona Lee e ver depois o que o Charlie Parker tá fazendo nas frases quando ele for improvisar você vai perceber que é um é uma variação da própria melodia ele tá passando pelos mesmos lugares só que ele é desenvolve mais ele anda diferente e aí vira o improviso olha que interessante então tirar frases como essas é tirar melodias como essas vão te ajudar muito a improvisar sem pensar em escalas e a a construção dessas ideias vão te levar a a ter mais criatividade a ter mais vocabulário a ter mais a desenvolver mais o seu fraseado ok então chegamos aqui nos quatro passos de hoje relembrando o primeiro é tocar a melodia com baixo segundo tocar a melodia com baixo e acrescentar algumas notas é pra você enxergar mais o acorde enquanto faz a melodia terceiro tirar melodias de choros e valsas porque são muito ricos de notas melódicas de cromatismos e quarto tirar também melodias de jazz pode ser como exemplo aqui que eu dei o Dona Lee tem tantas outras se você tirar dez temas do Charlie Parker pronto já sabe improvisar se tirar dez temas do Charlie Parker e analisar e transportar e recortar e fazer variações aí você já está já está com um vocabulário muito muito amplo tá minha gente então a galera que está assistindo ao vivo aqui deixa eu ver Glaucio a improvisação é um paralelo de cord melody tudo na verdade é uma é uma expressão musical né é a música é com o sol a gente cada um vê ela de um ponto de vista então eu estou vendo o sol aqui de onde eu estou no estado do Rio vocês onde vocês estão estão vendo o mesmo sol então por exemplo o cara depende muito da vivência do cara né mas todos nós estamos interagindo com a música com o som a improvisação em si é você expressar a harmonia melodicamente é você contar quem são os caminhos harmônicos no teu solo o cord melody é você é você juntar harmonia e melodia num instrumento só é você fazer um arranjo é isso cord melody é isso e assim o cord melody cord melody no que diz respeito se a gente for para analisar o termo cord melody é melodia de acorde então seria para cada nota é como se fosse harmonia em bloco cada nota eu vou tocar um acorde então posso fazer por exemplo e aí agora eu faço assim é né ó isso é cord melody né só que no fundo no fundo estamos todos interagindo com a harmonia e com a melodia e quanto mais você ganhar confiança nisso mais você improvisa às vezes os caras de sopro de jazz passam essas notas passam essas notas todas para o para o upbeat é deve estar é inverte esse negócio o que não pode é ficar lá toda a vida que senão já era o Joe Pass fazia bastante esses fraseados é o Joe Pass muito né e inclusive esses caras eles abriram certas portas que os outros caras que vieram depois beberam dessa fonte e um desses caras que abriram muitas portas foi o Joe Pass indiscutivelmente é de andar por exemplo dentro da escala alterada né é esses caminhos aqui a gente ouve até hoje até hoje isso aí você ouve no Joe Pass o tempo todo então eles abriram certos caminhos realmente que levaram outros músicos a encontrar caminhos diferentes né por exemplo você vê o Lagland hoje tocando ele não é o Joe Pass né mas a gente sabe que se não fosse o Joe Pass não existiria o outro cara né isso é realmente esses caras são muito importantes por causa disso porque eles construíram eles pavimentaram esse caminho o Carlos está dizendo que está no canal há poucos dias que bom Carlos é que você curtiu o mais importante gente é isso é você entender que música é um estilo de vida e assim o nosso cérebro ele meio que vicia nas coisas que a gente que dão que dão que dão doses de dopamina mesmo pra gente e quando você vai fazer um treino na guitarra e aí você não consegue fazer nada isso vai te desanimar não tem jeito né você vai ficar você vai cada vez mais resistir a guitarra agora quando você começa a fazer um treino que te dá uma pequena vitória isso te te motiva a fazer de novo e te motiva a fazer de novo e é isso que você tem que buscar entende em vez de tentar passos muito largos você tem que procurar ter uma uma pequena vitória com a guitarra com a música hoje pra que isso se sirva de motivação pra você repetir a dose amanhã porque assim música é uma construção diária não tem jeito né é parar e achar as coisas mas o mais importante é se hoje o treino que eu fizer for me der um prazer uma pequena conquista isso vai ser fundamental pra que eu volte amanhã e continue construindo esse caminho entende porque pensar no final da história em ah eu quero improvisar assim igual o cara não peraí não se iluda vê quem é o cara vê o que ele fez e vê o que você tá fazendo então não se iluda as vezes as pessoas falam assim também comigo eu falo sei lá eu toco uma coisa ou ele vê um outro músico tocando uma frase super interessante e ele fala assim ah um dia eu chego lá não você não vai chegar não se iluda você vai construir o seu caminho e aquele cara absurdo que a gente ouve você não vai chegar porque o caminho que ele percorreu foi um caminho de dedicação extrema pra tocar aquilo agora o mais importante é entender você não precisa ser ele você só precisa ser você só precisa construir o seu caminho e algumas pessoas pra algumas pessoas esse caminho vai ser essa essa dedicação exclusiva outros não entende então o mais importante é isso é você entender quem você é na música qual é a sua relação com a música e você começar a desfrutar desse processo hoje porque se amanhã que é bom e hoje é ruim então nunca vai ser bom porque nunca vai ter o amanhã nunca vai ser hoje percebeu se eu fico buscando sempre ser o quem eu quero ser amanhã não quero chegar ali é claro que a gente tem que ter metas e objetivos né eu tô ruim na escala menor melódica eu preciso construir frases na menor melódica pra poder fazer um dois cinco com um com um acorde alterado melhor legal isso é uma construção isso é um objetivo que você tem mas o mais importante é ser feliz hoje fazendo a música que você faz hoje e entendendo que analisando assim de uma forma mais fria mesmo assim o que foi que eu construí eu fiquei quando eu comecei a tocar quando eu era adolescente e aí quando eu era adolescente eu ficava fazendo o que eu me dediquei mesmo tive foco ou ficava pirando lá na pentatônica toda a vida e jogando conversa fora entende ou então pô eu não tive oportunidade eu só fui conseguir tocar a guitarra depois de adulto mas sempre tive o sonho mas só pude ter uma guitarra depois de adulto então você não pode se cobrar por um resultado absurdo entende então acho que o caminho é por aí gente o caminho é por aí é você saber quem você é se entender e construir a sua trajetória na música e desfrutar do que você já tem hoje porque aí você vai ser feliz você vai ser você vai ser bem sucedido na música você vai ser a música vai te alegrar ela vai trazer o que o que ela pode te dar de melhor que foi aquilo que fez você entrar na música quando você era adolescente não sei se foi o seu caso foi o meu eu era criança quando eu entrei na música eu entrei pelo prazer da música pela paixão pelo som pelo nossa isso é bom como é bom ouvir isso não foi porque alguém me disse uma teoria eu me encantei pela música não foi porque eu gostei do som eu queria tocar igual o cara que eu ouvia ali eu achei que eu queria ser aquilo e esse prazer pela música não pode perder nunca jamais o Raimundo está dizendo comumente subimos e descemos de forma aleatória com essas informações paradigmas são quebrados isso é que legal fico feliz olha a melodia a gente improvisa a gente quer improvisar uma melodia então porque eu não olho pra melodia o que esse cara fez porque essa melodia é bonita e vê como foi construído aquilo pô os choros pega os choros do do Jacob do Bandolim pô ali tem riqueza e não quer dizer que você tem que tocar choro entende ah não mas aí eu não quero tocar choro não mas não estou falando disso eu estou falando de você tirar dali informações musicais pra você melhorar a sua improvisação né jazz também ah mas eu quero tocar rock mas se você mergulhar por um tempo no jazz e entender o jazz o choro melodias que são bem construídas caras que sabem improvisar você vai entender a relação das escalas com os acordes das notes não vou nem dizer escalas vou dizer melodia da melodia com o acorde entende da melodia com a harmonia como é que constrói isso como é que por que que dá certo por que que casa é mergulhar profundo que você vai ver e nas melodias tem isso tudo lá ok gente ó finalizando aqui é um grande abraço pra vocês se você curtiu esse vídeo e você não é inscrito no canal se inscreve no canal que isso aí faz outras pessoas também conhecerem é mais sobre sobre esse canal e e tudo mais e outra coisa na descrição desse vídeo pra vocês que estão aqui até o final eu vou falar tem 15 pessoas assistindo aqui ó na descrição desse vídeo tem um link que se você clicar você tem um formulário e o que que você pode ganhar nesse formulário são milhares de pessoas que me acompanham eu não posso atender todo mundo mas eu tô abrindo algumas sessões de é mentoria é uma é uma mentoria é uma sessão de diagnóstico se você tem interesse que eu entre em chamada de vídeo com você pra entender a sua situação e te ajudar no que você tá precisando hoje baseado na metodologia do DNA da improvisação clica nesse link ali faz o seu a sua preencha ali é um formulário um minuto e aí se você tiver o perfil for selecionado alguém da minha equipe entra em contato com você e faz esse agendamento ok então um grande abraço pra vocês bom domingo e a gente se vê na próxima valeu até mais